Dos times do Rio, eu vejo o Fluminense o mais bem armado de todos. É aquele que os jogadores sabem o que tem que fazer, quando estão com a bola, já sabem como tem que se posicionar, como tem que marcar, onde cada um tem que ir, quando estão sem a bola, a mesma coisa. Então vejo uma diferença muito grande em relação à armação do time do Fluminense.